Hoje é o dia mundial do leite. A data foi estabelecida pela ONU para divulgar a importância do produto na alimentação do ser humano. E comemorando a data, o Cinde Leite entregou 70 mil litros para a Organização das Voluntárias de Goiás, que vai repassar as instituições assistidas pela OVG. Vários caminhões foram necessários para trazer as doações. Ao todo, 70 mil litros de leite foram doados pelo Cinde Leite, Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Goiás, e vão beneficiar entidades cadastradas na Organização das Voluntárias de Goiás. É com apoio de empresários, e no caso do Cinde Leite, que já vem sido um apoio tradicional, isso tem realmente significado uma melhoria na qualidade da alimentação dessas pessoas atendidas pelas diversas entidades sociais. O leite arrecadado será destinado às mais de 600 entidades cadastradas na OVG. O governador Marconi Perillo e a presidente da OVG, a primeira-dama Valéria Perillo, receberam as doações de empresários do setor leiteiro. Também foram premiados os alunos vencedores do concurso de redação Vida Longa ao Leite, organizado pelo Cinde Leite e pela Secretaria de Educação do Estado. O mínimo que nós podemos fazer de reconhecimento a esse trabalho de parceria com o Estado é dar a nossa pequena colaboração, sempre doando uma quantidade de leite para ser utilizado nos projetos sociais do Estado.